O inverno iniciou oficialmente às 6 horas e 14 minutos do dia 21 de junho nesta terça-feira. A previsão para hoje é de tempo estável no Paraná. Há possibilidade de instabilidade nos setores próximos à Santa Catarina, com chuvas rápidas e localizadas. No período da tarde as temperaturas ficam elevadas no oeste, noroeste e norte pioneiro. A previsão para Cascavel é de mínima de 16 e máxima de 25 graus. Sem possibilidade de chuva, as sajadas de ventos podem chegar a 66 km por hora. Toledo tem máxima na casa dos 26 graus e ventos de até 55 km por hora. Já em Foz do Iguaçu as temperaturas variam de 18 a 25 graus. Na terra das cataratas o dia será ensolarado e com ventos de 62 km por hora. As máximas mais elevadas do estado serão registradas em Moarama, com 29 graus, e Paranavaí, com 30. KTV, um portal diferente.